A quem diga que o amor é difícil de encontrar A quem diga que ele não existe mais A quem diga que viver sem amar não tem razão A quem diga que a esperança já se foi Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Sobre drogas e prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus A quem diga que o amor é difícil de encontrar A quem diga que ele não existe mais A quem diga que viver sem amar não tem razão A quem diga que a esperança já se foi Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Sobre drogas e prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Sobre drogas e prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus Hoje é tempo de falar do amor de Deus Hoje é tempo de falar com o amor de Deus Obrigado.